Olha para frente Vai, põe o pé Vai Vai de novo? Vai de novo Aí você cai, né? Vai lá Sobe lá e desce Neném, Lulu Vai, neném primeiro e depois Lulu Isso, vai, neném foi Vai, solta neném Agora Lulu Neném Vai, vai, Lulu Com cuidado, vai Neném Neném já foi Agora Lulu, vai Vai, Lulu Vai Oh, não, não, não Sim, sim, sim On range para isso e Vitori Mas papá, eu ainda tenho vontade de jogar Vai, Lulu Isso Tu sais, papá Eu não sou eu Então tá bom Vou desligar aqui Desliguei, pronto Desce Desce, não pode Não pode Desce Desce, vai Vai Hein, Eros Tá vendo a Luiza E aí, Eros Oi, Eros Es chatting Eros Boa Meu, meu Tchau Tchau